Eu não te quero lembrar Eu não te quero lembrar Que eu sou a falha Que eu sou a falha A falha Que eu sou a falha Que eu sou a falha A falha Eu não te quero lembrar 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 Mas eu vou mudar Mas eu vou mudar Mas eu vou mudar Mas eu vou mudar Eu não te quero lembrar 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 Que eu sou a falha Que eu sou a falha A falha Que eu sou a falha Que eu sou a falha A falha Que eu sou a falha Que eu sou a falha A falha Que eu sou a falha Que eu sou a falha A falha Que eu sou a falha Que eu sou a falha A falha Que eu sou a falha A falha Eu não te quero lembrar Eu não te quero lembrar Que eu sou a falha 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 Obrigado.